Quer aprender a calcular a regra de 3 no Excel? Então esse vídeo é pra você. A regra de 3 é uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3, desde que essas 4 medidas formem uma proporção. Então se esse assunto ainda é novo pra você, antes de partirmos para o cálculo no Excel, vamos exemplificar para que o aprendizado fique mais claro. Então suponha que uma fábrica consiga produzir 100 peças diárias de um produto com apenas 5 funcionários. Nesse caso, quantos funcionários serão necessários para produzir 400 peças diárias? Para resolver esse tipo de problema, nós usamos a regra de 3. Então note que existem duas grandezas proporcionais no problema. Uma é a quantidade de funcionários e a outra é a quantidade de peças diárias. Observe também que são conhecidas 3 medidas dessas grandezas e a outra nós queremos descobrir. E é por isso que essa técnica é conhecida como regra de 3. Então construindo a proporção relativa a esse problema, nós temos que 5 sobre 100 igual a x sobre 400. E aí, pra encontrar o valor de x, basta utilizar os conhecimentos provenientes de equações ou usar a propriedade fundamental da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa proporção é também conhecida como multiplicação cruzada. Para aplicá-la, basta multiplicar 100 por x e 5 por 400. Desse modo, resolvendo a equação, nós temos que 100 vezes x é igual a 100x e 5 vezes 400 é igual a 2.000. E aí nós isolamos o x, dividimos o 2.000 por 100. E aí, como resultado, nós temos que x é igual a 20. Ou seja, serão necessários 20 funcionários para produzir 400 produtos por dia. Então observe neste exemplo que aumentando o número de funcionários, aumentamos também o número de produtos produzidos por dia. E quando duas grandezas possuem essa propriedade, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Sempre que duas grandezas são diretamente proporcionais, o cálculo de regra de 3 poderá ser feito dessa maneira. Por outro lado, quando aumentamos a medida relativa a uma grandeza e a outra diminui por consequência disso, as grandezas são ditas inversamente proporcionais. Para entender como que isso funciona, suponha que um trem se move a 50 km por hora e leva 2 horas para chegar ao seu destino. Quanto tempo esse mesmo trem devaria se estivesse a 100 km por hora? Então observe que aumentando a velocidade, o tempo gasto no percurso diminui. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Neste caso, nós devemos construir a proporção colocando a velocidade em uma fração e o tempo em outra. Ou seja, 50 sobre 100 e 2 sobre x. E como se trata de grandezas inversamente proporcionais, antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções, é necessário inverter uma das frações. Então, aplicando a propriedade, temos 100 vezes x igual a 2 vezes 50. 100 vezes x igual a 100x, a 2 vezes 50 igual a 100. Isolando o x, temos que 100 dividido por 100. Ou seja, x igual a 1. Portanto, o trem gastará 1 hora no percurso se ele estiver a 100 km por hora. Calculando a regra de 3 no Excel. Então, agora que já vimos os conceitos básicos da regra de 3, vamos ver como que fica esse cálculo no Excel. Então, utilizando aqui o primeiro exemplo, que foi citado anteriormente, note que eu organizei as quantidades de funcionários de um lado, e a quantidade de produtos fabricados do outro. Deste modo, como se trata de um problema diretamente proporcional, ou seja, quanto mais funcionários, maior a produção, eu vou usar aqui a multiplicação cruzada. Então, a fórmula vai ficar igual a 2 vezes b3 dividido por b2. Ou seja, a 2 vezes b3 é o produto de 5 vezes 400, que seria uma das multiplicações cruzadas. E aí, ao dividirmos o resultado por b2, estamos isolando aqui a variável x, visto que a3 é a célula que acompanharia o x na outra multiplicação cruzada. Ou seja, para o cálculo de regra de 3, faça a multiplicação cruzada, que não envolve a variável que você deseja conhecer, e divida pelo outro elemento da outra multiplicação cruzada, que não é o x. Para finalizar, basta teclar Enter e conferir o resultado. Por outro lado, utilizando aqui o segundo exemplo citado anteriormente, temos que quanto maior a velocidade do trem, menor será o tempo de viagem. Portanto, temos uma regra de 3 inversamente proporcional. Então, observe que eu inseri aqui de um lado a velocidade do trem, e do outro o tempo de viagem. E aí, eu vou inverter aqui uma das frações. No caso, eu vou inverter essa segunda fração. Agora, basta calcular aqui a fórmula conforme mostrado anteriormente. Ou seja, A2 vezes B3 dividido por A3. Para finalizar, basta teclar Enter. Então, observe que calcular a regra de 3 no Excel é tão simples quanto o cálculo matemático feito à mão. E aí, tudo o que você precisa entender é qual regra você deverá utilizar. Ou seja, diretamente ou inversamente proporcional. Então, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. E aí, o que você precisa entender?